Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, e hoje eu trago pra vocês um pouquinho de Forza Horizon 4 pra mostrar meu carrinho que eu comprei agora, aí ó, comprei um Subaru imprensa, da hora pra caralho, né véi, muito louco É, no passado, mano, quando eu fui jogar o game na beta, eu comprei em vez do Subaru, eu comprei o... do Subaru eu comprei o Escortão, vocês lembram, né? Escortão era da hora pra caralho, hein véi, eu peguei o Escortão, mas aqui agora eu peguei o Subaru no lugar dele, tá galera? E é o seguinte, mano, é... já conquistei minha casinha, tá ligado? Conquistei, assim, a gente, na verdade, ganhou a casa, né? A gente ganha a casa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, essa casa, essa primeira casa aqui, que é, é... Quer ver? Large SPL joga, vamos fazer o seguinte, eu vou lá pra mostrar pra vocês Beleza, vou lá pra mostrar pra vocês a casa, muito da hora, véi, muito da hora mesmo Tipo, a gente ganha ela, porque, tipo assim, ó, vocês lembram que na beta, lá na Betinha a gente tem uma missão que a gente faz Pra aquele cara que pede uns favor pra gente, ele faz filme, tá ligado? Aquele cara faz filme e tal E a gente vai e faz um favor pra ele, a gente salta num lugar lá muito louco Com... um Bugatti, mano A gente salta com um Bugatti de lá, né? E daí a gente, é... ele pede um favor de novo pra gente continuar com a missão de novo Daí, só que aí é com outro carro, mas é só corrida, sozinho mesmo, só pra andar na rua Aí, eu andei na rua, sozinho, e daí ele me deu a casa, mano Entendeu? Ele falou, não, como parte do prêmio aí e tal, você ajudou a nós a ficar milionário no filme Só por causa do salto, né? E aí eu vou te dar essa casa de presente Falei, maravilha, vou demorar, vou pegar então, se você tá dando, né? Aqui, ó, aí com certeza tem jogador ali, ó, nossa, olha que da hora, véi O cara tá com o Nissan Silvia ali, muito louco Eu peguei o Imprensa porque, assim, ó, ele é o mais fortinho Pelo menos da onde eu tinha visto, tá, galera? Dos carros que eu tinha visto, ele é o mais fortinho É aqui, ó, o iconezinho ali pra entrar, é aqui Vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas bem legais Bem-vindo ao seu lar, o Gables Vou mostrar umas coisinhas bem legais pra vocês É... aqui tem visualizar tudo, né? Examinar todos os carros do jogo Onde a gente tem aqui acesso a todos os carros Daí em cima tem as marcas deles ali E todos os 450 carros, se eu não me engano, tá, galera? Que tem no Forza Horizon É... claro que a gente vai liberando alguns com o decorrer do tempo no game, tá? Esse Bugatti Chiron aqui foi aquele que a gente usou naquela cena do filme Que a gente fez pro cara na beta, certo? É... eu poderia ter trazido o começo do game aqui pra vocês Mas é basicamente a mesma coisa, mano É a beta Se assistir a beta é o começo do jogo, tá? Daí tem todos os carros aqui Carro da Ferrari tem pra caramba, velho Olha o tanto Tem muito carro, galera Muito carro mesmo Carros da Fórmula Drift Que pra gente tá gratuito Afinal de contas, quando eu comprei o game É... vem o pack, né? De carros Drift no game Aqui tem mais Venham, bicho, tem muito carro, galera Muito carro mesmo Vocês viram que não tá repetindo, tá? James Bond Edition É... são os carros do James Bond que a gente compra É... o pack dos carros do James Bond e vem junto, tá? É... Koenigsegg, Aguera RS Muito louco Muito louco, hein? Aqui a linha da Lamborghini Que por sinal tem muito carro louco também Local Motors Harley Fighter É... Lotus Maserati Mazda Tem muita coisa, cara Enfim É... aqui a gente tem aprimoramento heróico Carros perfeitos pra aprimoramentos Quer dar uma melhorada no carro com os aprimoramentos bacanas? Todos os carros aqui tem um kit de carroceria próprio Sai bombando num piscar de olhos Viu? Que legal Todo carro aqui tem um kit de carroceria próprio Próprio Então vamos lá Aqui tem alguns carros que a gente pode estar fazendo Essa customização com o kit de carroceria próprio Olha que da hora essa M4 Coupé, velho Muito louca, né? Muito da hora Ford Focus adquirido Ah, na verdade a gente adquiriu o Ford Focus, né, velho? Mostrar pra vocês também O Focus que eu adquiri Designs recomendados Olha que da hora esse Speed Blue aqui, hein? Muito bacana Muito bacana, muito bacana mesmo Quer ver? Deixa eu dar uma olhada Esse vermelhão aqui também ficou bem bonito, hein? Vamos ver as cores disponíveis Porque, na verdade Olha que da hora, velho Cores especiais Muita coisa legal, velho Olha que da hora, mano Tipo, diferente, né? Não, o que seja da hora Mas é diferente Muito legal, né? Cor de ouro, ó Muito louco Cara, tem uma disponibilidade gigantesca Uma diversidade gigantesca De cores e acessórios Nesses Nesses carros Nesse jogo Mano, tem muita coisa legal mesmo, galera Vamos colocar essa cor no Focus aqui Ficou bem da hora, né? Salvando o conteúdo Não desliga o dispositivo Certo Galera, é o seguinte Se vocês quiserem ver a série do Force aqui no canal Eu trago pra vocês, tá? Eu compartilho mais com vocês aí Vou trazendo alguns vídeos Aos poucos Pra vocês verem a evolução que eu tô tendo no game Essa cor é bem louca, hein? Olha que da hora essa disponibilidade A gente Abre o capu Tá ligado? Acende o farol É muito legal Aqui a gente Hum Aqui a gente Quer ver? Que legal, ó Dá pra gente Colocar algumas paradas aqui no carro Uma roda muito louca E uma opção Tem opções de rodas Pra caramba aqui no game, véi Só pra vocês terem uma noção, tá? Muita coisa legal Pneus Molas e amortecedores Molas e amortecedores Ó, que da hora Já deu uma rebaixada Uma, duas Desbloqueei a tonagem da mola Amortecedor Liviamento Hum, aqui 3 centímetros Rebaixado, véi 3,3, ó Negócio já Sentou no chão ali Composto dos pneus Trocar os pneus por um composto mais macio e agressivo aumenta a tração Mesmo em altas temperaturas Horizon Aderência É maior, né? Largura do pneu dianteiro Que por sinal é bom Porque esse carro é tração dianteira Então ajuda muito Beleza? Tamanho do aro traseiro Amamentar aqui um pouco E o aro dianteiro também Conforme a gente vai jogando, galera A gente vai liberando mais É... Coisas Vamos instalar, né? E aqui tal o quanto vai custar? Parece bom? Opa Vamos lá Aí conforme a gente vai jogando A gente vai liberando mais itens Mais estilos de roda Para-choque Essas paradas Eu vou dar uma olhada aqui agora de novo Aqui, ó Aqui, ó Mano, a gente tem uma liberdade incrível Nesse jogo, véi Quer ver? Aqui, ó Para-choque dianteiro A gente pode trocar Por esse, ó Pelo menos até o momento, tá? É... Barra estabilizadora dianteira É... Vamos pôr de corrida Hum... Kit de carroceria, ó É... Bairro sobre dos, né? É muito legal, não Eu, assim, ó Ficou legal? Ficou da hora? Ficou da hora Mas eu prefiro o originalzinho Tá? Em alguns carros O kit de carroceria Ele fica mais da hora, tá? Então... Vale a pena É... Vamos aqui Reforço do chassi Lá dentro a gaiola no carro Tá vendo que legal, ó Dá pra gente colocar só na frente Arrancada cai Vocês viram, ó O carro fica muito pesado, mano Então o original é melhor No caso desse carro aqui, tá, galera? Tá, vamos aqui Mexemos aqui já Salvar a parada E aqui... Quer ver? Hum... Dá pra gente abrir aqui Tampa traseira Ah, não Esse aqui é pra gente mudar Que é pra abrir a porta-mala Para-choque traseiro Aerofólio, na verdade, né? Eu abri a tampa ali Deixa eu fechar a tampa Fechar a tampa aqui, filhão Aí Esse de carbono aqui é bonitinho Ajustável Barra estabilizadora traseira Beleza Vamos instalar Estamos gastando uma graninha aqui no Focus Pra ele ficar da hora, tá ligado? Conforme a gente vai jogando A gente vai liberando os itens Que eu falei pra vocês Hum... Deixa eu ver Farol, tá, beleza Ih, mas tá bonito esse Focus, hein? Ó Ficou da hora, hein? O que vocês acharam? A cor dele ficou da hora, né, mano? Achei legal pra caramba a cor dele Isso aqui é pra pôr kit de carroceria Mas não... Achei esse mais legal Certo, ó É... Opa Aprimoramento heróico Carros perfeitos pra aprimoramentos Aqui vocês viram Passos de casa Exibir carros novos Nível de... Pista de arrancada Nível 1 A gente não participou de nenhum É... Evento de arrancada, tá? É... Aqui tem oficina Placas de carros Aqui tem algumas... É... Alguns modelos de placas aqui Por sinal Que pode ser mudado Peraí, deixa eu ver aqui Porque eu não mudei aqui a parada Ah lá, dá pra mudar, tá vendo? Não, dá pra gente fazer o seguinte então Vamos colocar aqui, ó Né não? SPL Games Beleza Ficou top, ó Demorado Carros abandonados A gente não viu nenhum ainda Buzinas de carros Tá tranquilo E casa de leilões Que é uma aba Que é muito legal, véi Essa aba aqui Me interessa pra caramba, mano Porque, tipo Tem leilão que acontece Tipo aqueles eventos Sezionais do Gran Turismo Tá ligado? A gente sempre vai ter leilão Sempre vai ter carros disponíveis Vai ser muito legal Designs de elite Designs lendários Hum... Nossa Super designs de elite, né? Olha aqui Design de elite Ai, mano Que louco Esse Pagani tá bonito, hein? Caramba Muito louco Os caras... Não, dá uma olhada Pra você ver isso aqui Dá uma olhada Nesse furgãozinho, meu irmão Os caras não perdem tempo, né? Pornhub Have loads only Esse aqui Esse Nissan aqui 240 Tá bonito também Enfim, galera Daí a gente tem aqui Oficina Meus carros Aprimoramento e tunagem A gente pode mudar Algumas coisas Que a gente pôs no carro lá Concessionária A gente visualiza Todos os carros Igual eu falei pra vocês Aqui, vamos ver Tá Aqui é os carros da Ferrari Onde a gente pode Adquirir também Só que são caros Pra caralho, velho Essa Ferrari aqui É bem bonita, hein? Eu achei ela muito louca Essa FF E é isso, mano Vamos dar um rolê De Ford Fox Pra mostrar pra vocês A cor dele ficou Diferente, né, velho? Ficou legal, né? Rebaixadinho Pegar na terra Vai comendo o trem Vai só bater na lata Do trem E é isso Eu ganhei aquela casa ali Tá Tem algumas outras casas Que vai ter No mapa Só que as outras casas A gente compra Tá, pessoal? A gente pode ser que Deixa eu freitar Foi sim Olha que da hora, velho Já empoeirou o carro De ficar na terra Muito louco, né? Vamos lá E daí aqui tem os eventos Que tá disponível Série de corridas Aqui mais outra série de corridas de estrada também Alguns radar disponível Esse aqui É Cross country Nos campos da Quer ver? Vamos correr uma Uma corridinha aqui Placa de viagem rápida Legal, hein? Deixa eu só ver Essa placa de viagem rápida aqui Porque são algumas placas Que a gente pode Eu acho que chegar perto Para dar viagem rápida Curva à direita Vamos ver aqui Cara Ah, tá Não, tranquilo É pra bater mesmo nessas coisas Era um quadro de bônus A equipe da Kira Ocultou ele por todo lado Esse aí é bom Para aumentar a sua influência Curva à direita Viram que da hora? Essas plaquinhas ajudam a aumentar a influência Muito louco, né? Tem aqui perto aqui? Cara Esse jogo é lindo demais Muito bonito Ali a plaquinha de influência Eu não consegui ver ela Será que Será que seria essa? Não vai ser não Bom, vamos lá Vou dar um rolezinho aqui Para vocês verem Como que está a parada E vai vendo o modo foto Tanto que ficou louco Da hora pra caramba, né? Daí a gente pode editar Mudar aqui as paradas E eu, mano Eu estou falando como um Iniciante No universo do Forza, tá, galera? Então, velho Tipo, pra mim Tudo isso aqui é novidade Eu nunca Tipo, eu já joguei Forza Horizon Motosport Mas nunca peguei Pra jogar assim Igual eu estou jogando Esse aqui, mano Tá muito louco esse jogo Entendeu? Então, pra mim É novidade, velho Tá? Muito da hora Tem essas disponibilidades aqui É... Eu ia trazer pra vocês Na verdade O... O início, sabe? Pra fazer tudo certinho Só que é igual eu falei A beta é o início do jogo Então nem compensa Vocês vão ver o mesmo vídeo De novo Tá? Ó, vamos fazer o seguinte É... Eu vou dar um rolezinho aqui E daí Você deixa no comentário Aqui embaixo Se você quiser ver série De Forza Horizon 4 Aqui no canal Que eu trago pra vocês Tá, galera? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Aqui o evento Que eu tinha falado Onde a gente Pilota um Um carro antigo Muito louco Deixa eu ver aqui Aqui, ó Solo Selecionar capítulo Esse primeiro capítulo aqui É aquele capítulo que A gente faz lá com o Bugatti O Bugatti azul lá Que a gente tem que dar um salto Com aquele cara que faz cena de filme e tal Aqui é Vou mostrar pra vocês Só pra vocês verem Aqui é um outro carro Que a gente pilota O piloto de Proezas Capítulo 2 Nossa, muito bonito, cara Os gráficos desse jogo É bonito demais Beleza Olha, molhadão Vixe, muito louco Vamos lá Vamos lá Tá brabo o motorzão dele Esse carro aqui Por incrível que pareça Ele é um pouquinho mais firme No asfalto Do que o O Subaru Imprensa Tá Se falta uma olhada aqui Escorregando um pouco Ele é um pouquinho mais firme No asfalto Do que o Subaru Imprensa Porque lógico Também que o Subaru Imprensa É carro de rali Então, óbvio Que ele vai escorregando Um pouco mais no asfalto Em 400 metros Senti a aderência Um pouco meio esquisita Cara, eu tô apaixonado Nesse modo foto Desse jogo, fi Olha isso aqui, véi Meu amigo Coisa linda, hein Nossa, fi Se fizer isso aqui Você nem sabe Se o trem é É realidade Ou você é Que que é, fi Nossa, é bonito demais Olha isso Caramba Muito louco, hein Muito bonito Bom, vamos lá Pra vocês verem Prometi pra mostrar Pra vocês aqui Problema Um passão direto Aqui dentro do riachão O problema é que eu desabilitei O retroceder Essas cagadas Que eu faço aqui Tem que Tem que cagar Sem limpar Tá ligado? Mas vamos lá Por dentro aqui do Fox O limpador dele é igual O do New Seaf Que é muito da hora E até que ele anda bem, véi Esse Fox Eu gostei de ter escolhido ele Eu escolhi o Wild TT antes Achei da hora também, sabe Só que a resposta De troca de marcha Do Desse Ford Fox Que eu achei mais interessante Na rotatória Pegue a terceira saída Vamos lá Beleza, chegamos aqui na parada Chegamos Nossa, esse Fox A cor dele tá muito louca, né Tipo um vermelho tomate Nenhum jato ou salto desta vez Só uma linda pilotagem Em alta velocidade Pela costa Acho que é tudo O mesmo filme Não sei direito Nem li o roteiro Você vai pilotar Isso Que eu posso dizer Às vezes o trabalho Tem seus benefícios Beleza, então Vamos lá Vamos aproveitar Essa belezinha Beleza Você viu que ele falou Aqui agora Não vai ter nenhum jato Nem salto Nem nada Porque a primeira missão Que a gente fez A gente jogou o salto lá Fez o salto lá O jato atrás da gente Perseguição, tá ligado O bagulho mal louco Aqui já vai ser um pouco Mais diferente Nossa Cara Olha esse visual Meu Deus Nossa Chulapa ou toba Da van ali A cara do garotinho É felicidade Não tá nada Meu Deus Meu Deus O que eu tô fazendo aqui O dano no carro Não podia ter dado dano Nele não Que vacilo E ele corre pra caramba Olha Aerodinâmico desse carro Daqui foda Olha o jeito Parece um Grão de arroz A gente limitou Nos 290 Musicona clássica Dirigindo ele Muito louco Você não conseguiu Não é Véi É basicamente isso aqui A gente tem que fazer É só uma corrida Tá ligado A gente chega no destino Não é nem uma corrida Na verdade É um sprint Que a gente chega lá No destino E faz a cena Da parada E ganha reputação Tá Olha é o seguinte Se vocês quiserem ver Mais vídeos de Forza Horizon Aqui no canal Deixa no comentário Aqui embaixo Isso incentiva Isso incentiva também Eu vou trazer conteúdos Pra vocês de Forza Tinha uma galera Que tava pedindo também Conteúdo Tava só esperando O lançamento do game Sair aí Pra gente poder fazer Tá E véi Esse jogo aqui Nem precisa de falar Pra vocês né véi Nem precisa de falar O jogo tá foda Tá bonito pra caramba Tá muito louco Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe né Aquele like Que fortalece muito O crescimento do canal E ajuda também A divulgar aí O canal No Youtube Um grande abraço A todos vocês E tudo de bom Sempre Galera É nóis Tamo junto Fica atento aqui na parada Porque Tchau Tchau